Alguém de Deus em Cristo Com o sol no olhar Alguém de seus senhores Que eu possa me mudar Não se liga nadar Não faça nadar Não pense nadar Por enquanto o sol no espera Até se encontrar Alguém que não faça sentido Eu posso entender Alguém de Deus em Cristo Vai vai Responder Alguém de Deus em Cristo Não faça nadar Não faça nadar Não faça nadar Não faça nadar Alguém de Deus em Cristo Alguém de Deus em Cristo Alguém de Deus em Cristo Alguém de Deus em Cristo